Passa o jogo em São Paulo, com a saída da ponte, vem cruzada, desviada, saiu Giovani, condição legal, Cássio dá um tapa na bola, afasta a defesa. Arson Magrão, vai daí Magrão, bateu de longe, pessoal arriscando, testando o Cássio no começo. Bel Santos dá para o Gustavo, ele gosta da parede, o toque de cabeça vem com perigo para o meio da área. Aí o giro, a bola lançada na área pelo Vargas, aí dá bola, bem mesmo, Magrão, segunda trave, levantamento, toque de cabeça para o Cássio no centro. Serve, Arauz cruza, Ivan, é uma manchete na bola, tem sobra, Vidal, Ricardo acompanha, Gustavo Silva limpou, fez filho, invadiu, reclamou de pênalti da capa. Por outro ângulo. Posicionada a defesa do Corinthians, Fonseca pede, bola cruzada na segunda trave, dividido, Pedrinho desce para o Corinthians, dá para o Léo Santos, cruzamento, vem por baixo, Gustavo passa na boca do gol. Luiz Cicardo fica com a sobra, o Corinthians aperta, Avelar traz para a linha de fundo, cruza forte, o Renan toca para o Tales, entrada da meia lua, deu o passe, sobrou para o Vargas. Cássio no centro do gol, dominou no peito, bateu para o gol, Cássio largou, Tales, gol, opa, 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 deu o campo escorregadinho. Está carregando com o Giovani, bola aberta para ser cruzada por baixo, Marlon toca na conta, Ginaldo apoiando também, descendo para o ataque, Magrão bate forte, fechado, Marlon mete a cabeça na bola de novo. A bola é do meio, vai daí Vital, engatilhou, bateu para o gol, de manchete, pega Ivan. Olha a ponte preta chegando por baixo, Marlon tira, tira, mal, tem sobra, Magrão com o pé direito, Gustavo na segunda trave, Jadson, primeira trave para o Marlon. Ele testou, mas não passou, o Zunindo passou para fora. Que passe para o Léo Santos, cruzou para trás, Gustavo Silva escorrega, Pedrinho dá o passe, forte demais. Jadson no escanteio, bateu forte, segunda trave, o toque de cabeça, Ivan, pegou, largou, saiu. Outro escanteio para o Corinthians, olha que bola perigosa, arrasante do Jadson, na segunda trave. Vamos ouvir a reação do público para a saída de Gustavo, para a entrada de Bocelli. Vai sair o outro Gustavo, Gustavo Silva. É isso, jogadores fora da grande área. Agora sim, cruzamento, subiu, toque de cabeça, Cássio! E ela pega na trave, é escanteio! Com a ponta do dedo, Cássio salva o Corinthians! Subiu! O passante do Corinthians. Enfia para o Gustavo, escorou o Gonçalho, o toque vem contra! Que passe do Fagner, para o Pedrinho, cruzou o Gustavo! Gol! Gol do Corinthians! Dele! Passa da bola, cruzamento, na área. Passa da bola, cruzamento, 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 cruzamento,